Diretamente dos estúdios Vítor Corden, aqui no Coração de Lisboa, eu fui chamada a bordo deste programa Jovens Compositores, que é brilhantemente liderado pelo Luís Tinoco. E este ano houve esta ideia de podermos vir a construir uma espécie de espetáculo final cozido entre todas as partes que compõem cada uma das semanas de trabalho. E foi aí que entrou a minha figura. Eu sou a Joana Craveiro, eu sou dramaturga e por isso estou nesta primeira semana a produzir textos para que os compositores possam trabalhar esta ideia da palavra, da palavra com a música. Também trouxemos uma série de atores da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha para poderem dizer esses textos. E em conjunto com os intérpretes, os músicos e os compositores estão a criar uma série de cenas que depois terei a difícil tarefa, juntamente com as outras semanas posteriores das outras áreas, que é a imagem e a dança, a coreografia, nomeadamente com a coordenação do Vítor Hugo Pontes. Terei essa difícil tarefa de conseguir construir e fazer brilhar cada uma destas propostas. A ideia é partir inteiramente daquilo que foi construído aqui e conseguir que o todo possa vir a fazer um sentido. Nós estamos a trabalhar sobre a ideia de geografia da memória, sobre a ideia de arquivo. Neste momento temos o título provisório de Geografias de uma Casa e é nessa ideia de casa como metáfora que temos vindo a trabalhar com resultados muito interessantes e estimulantes para todos nós aqui neste programa magnífico, neste local magnífico histórico também, que é todo ele um arquivo, se tudo diz Vítor Corden. E creio que é só, venham-nos ver em julho, já que não podemos abrir-vos a porta ao longo do ano. Lá estaremos nessas geografias. Lá estaremos nessas geografias.